Salve pessoal, tudo bom com vocês? Tivemos o GP do Azerbaijão, que na minha opinião até o momento foi a corrida mais fraca da temporada, uma corrida bem nota 6, largada super conservadora de todos os pilotos. Verstappen esperou a abertura da Asa Móvel para ultrapassar o Leclerc, acho que é algo meio evidente, o ritmo de corrida da Red Bull é muito melhor. Tivemos o Safety Car, que meio que atrapalhou a corrida do Verstappen, já que ele era líder e tinha acabado de fazer a parada, o Safety Car foi ocasionado por Nick De Vries, que parece que não estreia nunca na Fórmula 1. E nessa questão, Leclerc foi para a segunda posição e Pérez para primeiro e Verstappen acabou na terceira posição. Vale destacar que na relargada, Alonso fez uma grande ultrapassagem de Carvalho, sai um ponto pouco comum sem Asa Móvel, Hamilton também fez uma grande relargada, acabou passando Russell, conseguiu recuperar algumas posições que ele perdeu, foi prejudicado, assim como Max Verstappen. O Verstappen ultrapassou o Leclerc e depois aquela corrida entrou no banho-maria, todo mundo se comboiando, o Pérez controlando muito bem o ritmo, vale ressaltar o Pérez que é um grande pelotor de rua, o Verstappen ali atrás sem atacar, o Leclerc a quilômetros de distância e a corrida foi ficando ali no banho-maria, todo mundo mesmo se comboiando, algumas brigas bem sutis ali no meio do pelotão, mas tirando isso, uma corrida bem fraca no Azerbaijão, uma pista que assim, nós esperamos sempre boas corridas e dessa vez decepcionou. Ocon e Hulkenberg que tentaram aquela tática suicida que largar de duro e até o final, pararam na última volta, só que o Ocon quase atropelou aquela turma de repórteres ali, já que ele parou na última volta, a galera meio que já estava se posicionando para ir ali para a grade ali de reta principal do pitch wall, e o Con entra nos blocos, acabou surpreendendo a galera, um risco, algo que poderia ter dado ali, um acidente talvez muito grave. Vale destacar também a péssima velocidade de reta das Mercedes, o carro parece um ônibus mesmo com asa aberta, tanto o Hamilton tentando ultrapassar Sainz e Russell Stroll não conseguem se aproximar, a falta de velocidade de reta da Mercedes é algo que chega a impressionar de tão ruim que o carro é de reta, infelizmente. Na tela o campeonato de pilotos, Verstappen é líder com 93 pontos, seguido de Pérez com 87, Alonso com 60, Hamilton 48, Sainz 34, Leclerc 28, Russell 28, Stroll 27, Norris 10 e Hulkenberg com 6 pontos, fechando o top 10. No campeonato de construtores, a Red Bull está nadando de braçada com 180 pontos contra 87 da Aston Martin, 76 da Mercedes, 62 da Ferrari e apenas 14 pontos da McLaren. O próximo GP é o GP de Miami, no traçado bem mais ou menos que foi realizado com Marina Fake, que parece que esse ano vai ter água de verdade, espero que seja uma boa corrida, mas é minha expectativa, não é muito boa. Mas é isso aí, se você gostou da análise, deixa o like, deixa o comentário e você já sabe, Fórmula 1 é aqui, nós somos F1.